Duas coisas que você precisa vencer, estas duas coisas bloqueiam a sua vida, primeiro você precisa de vencer o orgulho, o orgulho é uma coisa que cega, o orgulho faz com que muita gente não consiga perceber quando é a hora de se manter firme e quando é a hora de fazer sedências, se você é uma pessoa que é orgulhosa, é uma pessoa que é do tipo não me toques, só sou eu, você nunca vai perceber qual é o momento que você tem que fazer sedências e qual é o momento que você tem que se manter firme, o orgulho é uma doença que cega as pessoas, você precisa fazer um exercício para vencer o orgulho e perceber que sozinho você não vai longe, precisa sempre das outras pessoas que estão do seu lado, a outra coisa que bloqueia as pessoas na vida é a indefinição, tem muita gente que é indefinida, tem muita gente que é indecisa, sabe aquela pessoa que não consegue tomar decisão, quando chega a hora dela tomar decisão na vida dela, ela bloqueia, quando chega a hora dela ir para frente e começar uma obra, ela bloqueia, quando chega a hora dela mudar uma situação na vida dela, ela bloqueia, quando chega ela pode decidir que hoje eu vou lutar, vou fazer negócio, eu vou para o meu trabalho, hoje vai ser um sucesso, mas quando chega a hora de agir, ela bloqueia, porquê? Porque você não tem decisão, a sua indecisão está a fazer com que você seja uma pessoa bloqueada, tira esse bloqueio na sua vida, aprenda a tomar decisões, aprenda a dar passos para que você possa conquistar a sua vitória, essas duas coisas você precisa carregar consigo, tira o orgulho que segue os seus caminhos, que segue as suas decisões e tira a indecisão, a indefinição, isso que te bloqueia é que você não toma decisão em nada, você não dá passos em nada, e isso está a atrasar a sua vida, mas agora é hora de você pegar nessas duas coisas e dizer, eu vou vencer isso, eu vou ser uma pessoa decidida, eu vou dar passos, porque esses passos vão me garantir vitória.